O meu sol é feliz e ditoso Os teus vales são muito perdejantes O teu rio desliza formoso Os teus campos são fértil e lisantes As florestas gritam fornozura Minhas flores são lindas, cheirosas No meu seio, sua morada é lúdia Som de esfera e canções amorosas No meu seio, sua morada é lúdia Som de esfera e canções amorosas Bela princesa das matas Opulenta e populosa A todos, ambas, sacatas Corrida e verdes, piçosa Bela princesa das matas Opulenta e populosa A todos, ambas, sacatas Corrida e verdes, piçosa Música 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 Legenda Adriana Zanotto